O que você quer? Você é pai? Sim. Então você deve entender. O meu filho, esse brinquedo, era pra ele. Mas agora, esse foi. Naquele dia, teve tanto caos e morte. Eu fiquei desesperado, procurando o meu filho. Por favor, me ajude a reencontrar o meu filho em Falkwanger. A gente vai ajudar ele, né? O que você viu por último espírito? Estátuas. Duas delas. Dragões virados pra lados opostos. Separados como eu e meu filho. E esse brinquedo vai me levar de volta até ele. A história dele é como a de muitos nesse vale. Separados de alguém que amam pela morte. Temos que ajudar ele a encontrar o filho. Concordo. Concorda? Achei que ia dizer algo do tipo, Reunir os mortos é inútil. Não dessa vez. Ataque por cima! Se a gente avançar mais, vamos ficar bem em cima do ogro. É bom a gente se preparar. É o luto! É, já percebi! É pra ficar calado! Jocando as flechas! Eu atrás de vocês! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.